Olá, tudo bem? Algumas atitudes podem mudar a vida de um esquizofrênico. Vamos juntos aprender e a cuidar as frustrações familiares? Meu nome é Marinês Brizotti Milanese. E você, já encontrou seu psicólogo? Receber uma notícia de um diagnóstico é algo inesperado. E muitas vezes está fora do nosso alcance, está fora da nossa realidade. E não podemos mudá-la. No primeiro momento, negamos o fato e ficamos desapontados. Gerando uma frustração, que é um sentimento de incapacidade, com falta de ânimo, com medo do futuro, um receio, isolamento. E aí vai gerando conflitos familiares e barreiras que podem afetar tanto o psicológico quanto o emocional, de toda a família. Muitas vezes nos perguntamos, por que comigo? Por que com a minha família? Aconteceu com a minha família. Tenho duas irmãs com diagnóstico de esquizofrenia. Essa doença, que é uma doença psiquiátrica, que atinge o cérebro, trazendo transtorno mental e perda da noção da realidade. Como ver, ouvir, coisas que a mente fabrica, ocasionando toda uma perturbação emocional e do pensamento. Essa doença, ela tem em outros transtornos, como a ansiedade. E ela é classificada pelo DSM-5. Estudos revelam que as causas podem ser genéticas ou fatores ambientais. A partir de episódios pessoais estressantes, como a perda de um familiar, a perda de um relacionamento, um problema financeiro e outros vários motivos. O transtorno mental afeta a interação familiar e social da pessoa com a doença, ocasionando prejuízos psicológicos e emocionais para os cuidadores e seus familiares. A frustração é uma das primeiras emoções que ocorrem no familiar. Leva um tempo para ele compreender o que está acontecendo. O importante é ele não se acomodar e reagir a essa situação. A frustração é um estímulo que aprendemos desde bebê. A frustração é uma emoção essencial para o desenvolvimento da mente do ser humano. Ela é boa e ruim, mas necessária. Precisamos aprender a criar novas formas funcionais de interagir e olhar para o mundo. Algumas atitudes positivas geram mudanças na pessoa e nos seus familiares. Vamos aprendê-la? Aceitar os fatos e conhecer seus sentimentos. Ter paciência e não se lamentar. Conhecer novas famílias que têm o mesmo problema. Criar novas possibilidades. Conhecer um pouco mais da doença. Não ter discursos negativos. Ter paciência com o outro que está nervoso. Se colocar à disposição. Se colocar no lugar do outro, tendo empatia. Gerenciar suas aflições. Ir aperfeiçoando a busca do conhecimento para oferecer os cuidados necessários que esse portador da doença mental precisa. E é de extrema importância. Não somente para você, familiar. Mas para ajudar todo profissional da saúde e na sociedade. Gostou desse vídeo? Te ajudou? Eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. Para que você possa acompanhar mais conteúdos. E caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho. Os meus dados estão aqui na descrição deste vídeo. Até a próxima. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.